O Dia Nacional do Tambor de Crioula foi comemorado em São Luís com muita dança. Na casa do Tambor de Crioula, a animação rolou solta para maranhenses e turistas. É uma cultura folclórica que o Maranhão tem preservado, que eu acho muito bonito. Em muitos outros estados no Brasil, você não tem aquela cultura folclórica que é bem preservada. Eu acho que é muito bonito aqui. Através do canto e da percussão, a manifestação cultural é típica do Maranhão. Daí veio o amor ao Tambor de Crioula. Então eu só queria agradecer a todo mundo, a quem gosta, a quem aprecia, que sempre aprecia essa roda que é magnífica.